Salve, salve tropinha, bora que bora pra mais um vídeo Free Fire, vamo que vamo Tô jogando aqui uma ranqueada, esquadrão Botei esquadrão aleatório aí, né, pra ver o estrago que a gente consegue tá fazendo com a galera Vamo ver aí, né, o que a gente consegue na verdade Bora rapaziada Eita, já tô vendo a gente lá embaixo E eu aqui, né, minha espampa Bora Cadê, cadê, cadê Caiu gente lá, véi Vamo correr, né, tem que correr do pai, né Correr, mano Vamo ver se alguém tem mic aí Salve, salve, rapaziada Vem aí Aí, papai Bora que bora, jogador É o boteco Botequim Botequim Entra aqui na garena Quero ver se sabe jogar, hein, véi Tem não, pô, tem não Tem não, é o emulador aqui E uma fregada do emulador, parece que ficava ruim Ó, que bom, valeu O emulador é bom, é fácil, vamos ver, é fácil Eu jogo no emulador, pai Eu jogo no emulador, pai É meio complicado Que sempre eu não aprendi É meio... É da hora, é da hora Depois que tu pega o jeito Eu ainda não peguei, mas Tamo aí Aí, ó, já tá matando e tudo Ali, ó Boteco Boteco M 거야 Boteco No boteco E., como é que tá o mic aí? Tá de boa, pai, aqui? pode escutar, tá suave, boteco, ixi, bugou teu lado desse papo aí, bora rapazes, esquadrão aí, vamos ver o que a gente consegue, boteco, corre pra boteco, no boteco, boteco mata boteco perto do boteco, o botequinho, eita, se pá, ele caiu, hein, tropa, caiu, caiu, vamos proteger ele aí, velho, parceria, só que não, deixei ele aí, meu deus, o que que matou lá, ah, bo, peguei, errou, só de mim, tá, minha kill não vai contar aqui então, eita, tão se matando lá, hein, e não é boteco isso aí 10 de vida, meu deus do céu passa tudo tá marcado lá, ó ai, ai, ai salvei o laranja é esquadrão lá, pai nossa senhora e aí, só ficou, roxo tamo contigo, roxo tem um esquadrão inteiro aí, rapaz, corre, nem atira bora, rapaz eu confio, hein eita, nóis se salvar, é um deus fluxo, game bora, bora, bora dá um like nele, troca like, 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 like o ruim é que eles vêm no mapa, né, velho eles conseguem, olha ali, ó cuida, 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 tem gente aí, velho ali, ó, tem gente, tem gente no barracão, ali, pô aí, ai, 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 tava longe, hein me matei aqui pra te salvar matou chefe? bora vai fechar to com a chave eu vou abrir ali e sair correndo eu vou morrer pela casa rapidinho vai pode tem gente aqui também é toma não se ele não era deixa eu vir aqui pegar a Scar né Scar é zika deu boa rapaziada bora é nóisinho esquadrão bora junto bora junto tu vai jogar mais ou boteco eu vou então bora junto ou tá com alguém então bora bora valeu valeu e aí e aí e aí e aí e aí Ai caraca velho, é isso ai tropinha, bora que bora galera, mais uma ranqueada ai em tropa e vai para baixo e para baixo e para baixo ok vamos ver aqui o que tem de loot bom opa xm8 coisa arada mp5 opa era um botezinho em era o tal do botequim e o parente rei deles sim e mata ainda véi ele segura o dedo e aí e aí bora 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 e ato aqui para baixo é da o pior e aí 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 o ver aqui papapá o Eu não vi, tipo... Ele tinha um ainda, esse capa Capacete Alguém joga de alvo? Se quiser libera a alvo lá Ah, eu não joga O treino de alvo tá hoje O treino de alvo tá hoje Tá ali na caixinha ali ó Vai querer? Sim Libera lá Não, 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 eu peguei aqui A... 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 Vá para o plano de alvo Tem a chave no barro? Estou indo para o portão de produtos. Acha lá. Tem a chave no barro? Acha a chave? Acha lá. Eu não. Tem o mesmo para comprar. Vamos ver. Oh, pegou tudo? Ficou tomado. Tá louco. Deixa nem para os amigos. Fala pai. E aí? Eu. Que que deu? Passava de barracão. Tem o mal. O mal, o mal? Sim. É a esquadrão ali? Pessoa. Tem ele. Tem em cima do mal. Tem que ficar. Lololona, 210. Tá marcado. São dois, tem dois. São dois lá. Tamiadas, véi. Vou ruxar nele. Cuidado, tô de cima. Vou ruxar nele. É ontem. Duas vabau. De que é o de baixo? Eu... ...baixo aí, eu preciso de cá pauta e abrir outra. O que é que é o de cima? Tem mais um Tem 1.300 WF no LUT que dá para salvar 1.300 WF que é o meu LUT 1.300 WF 1.300 WF 1.300 WF não tem dinheiro não salvar no coração nem mesmo fechou tamo junto vou marcar um cara para nós aí ó agora vamos chave é bot é bot acho que é o nome é verdade aí é bom que todo mundo ganha ficha bora lá bora lá acertei um capa nos caras velho e aí o bairro pega da op e barra e eu vei aqui o cara em cima do morro e aí Play, play aí em cima Achei Achei, ele tá descendo, tá descendo e correndo Acertei a capa, tá miado Foca no de cima aí, senão você vai tomar colado do lado aí Tem aqui em cima? Aham E aqui é o de baixo? De cima tá no drop, menos 37 Boa, boa, boa Bora, clã Eita, o cara tá cheio aqui de coisa Achei, ele tá descendo Oh, não tem um gelinho aqui pra mim Alguém quer uma barret Eu não curto O problema não é acertar Eu tenho 18 vivos ainda Ah, cabeçada Coisa boa O cara aqui na minha frente, batendo facão Um tiro Que isso, Garena Ah, que isso, viado Ah, encosta Não dá pé, não dá pé Tá caindo no FPS, mano Tá em cima da fábrica Não tá dentro Deteu de dentro Boa, boa, boa Deitou de cima? Não A carne é péssima, mano Boa, boa Tem aí, boteco Não dá pra cá Pelo Não dá pra cá Onde está Oh, o que Cama Onde está Não dá pra cá A carne é péssima Oh, que é A carne é péssima cara aqui na minha frente já não me foco 3 cara tá saindo do gás então já fica no gás acertei um lá em costas caralho, ah tá onde é que tu morreu? é fácil tem gente atrás do gás não, né? acertei um lá em costas ui 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 eita vai quebrar o gelo valeu valeu peguei a safe quero ver ele chegar, né? cheguei fácil treitei um treitei dois treitei os dois caralho caralho caralho, dois caras aqui treitei um tá de baixo aqui dentro? lá em baixo, lá em baixo lá no gelo nem dá achei útil só pega aquele gelo lá pô gostava aí lá atrás da árvore no marcada é os últimos dois Ui É o... São o Du, véi Calma aí, véi Já eu peguei Beleza Valeu, véi Obrigadão Acertei capa Aí melhor ainda, né, véi Toma Tem dois ainda, rapaz Lá, ó, atrás da pedra Tá miado Tô sem bala, véi Aí, lascou Estoura com aquele gelo lá Estoura com aquele gelo lá Estoura tudo, estoura com aquele gelo tudo Peraí, peraí Peraí, peraí Como tira ele? Vai ruxar, vai ruxar Eita, 2x1, véi Fiquei sem bala, véi Fiquei sem bala, véi Puta que parada Mas é, eu também tava sem, a gente foi obrigado a ruxar, véi Eu tava... peguei a mech 100 ali e fui Caralho Caralho Sem bala Fudeu, viado Sem nada Sem nada Sem bala Todas Babal tem, só que... Ai, caraca, véi Você fechou pra quem? Olha aí Caralho Cara, vai fechar? E o caralho Se matar eu não deu, véi Nossa, velho Caraca, véi Mereceu isso aí, véi 1x1, pai Eu, metralhando, cara, véi Você é louco, tropinha Caralho Nossa, pegou, capa Caraca, véi Caraca, véi Nossa, jogou demais, véi 14kg, papai Isso é louco Quantos pontos esse cara fez, véi Nossa O cara não me respeita mais não, véi Bora, 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 véi Isso é louco O cara quer ficar brincando com isso, minha cara É isso aí, tropinha Se você gostou, deixa seu like aí Compartilhe o vídeo Deixa nos comentários o que você achou E bora pro próximo É aí E aí